E aí galera, olha que intro estranha né, que intro esquisita, e aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais um vídeo, no vídeo de hoje é o seguinte, neste horário 11 horas da noite Do dia 22 de fevereiro, este domingo aí, pré-aula, né? Acabou o carnaval, você está aí chateado Ah, vou pré-aula, queria ver ler os campeões, não vai ter ler os campeões hoje porque é o seguinte O servidor passou por algumas mudanças, mais necessariamente a inclusão de um DLC Um DLC de graça, então é um DLC bom, que é conteúdo extra E que se chama A Torre dos Lendários Vai ser épico e vai estar liberado a partir de amanhã, se tudo der certo, tá? Então como são 4 vídeos de Minecraft por semana, eu não queria gastar um dos vídeos que vai ser Enfrentando essa Torre Épica, colocando somente hoje eu treinando os pokémons Ah, Patife, e a Insignia que você ia lutar? Então, jovens, a parada da Insignia é a seguinte Durante, acho que vai ficar bloqueado até o dia 2 de março, se não me engano Os ginásios, e por que eu estou de headset? Eu não faço ideia e está me incomodando um absurdo Então é o seguinte, até o dia 2 de março vão estar bloqueadas as Insignias, tá? Então eu não pude pegar essa Insignia e vai demorar um pouquinho para eu pegar a próxima Insignia Que se não me engano é a sexta ou sétima, eu acho que é a sexta Mas enfim, então vai demorar um pouquinho para pegar esse Insignia Então fiquem tranquilos, eu não tenho pressa porque essa semana vai ter a Torre dos Lendários Que é um DLC foda e eu vou deixar o vídeo aí na descrição do... Lololó, como é que fala? Gente, eu esqueci Do canal do Montalvão Do Montalvão, que é ele que postou o aviso E aí vocês vão ver direitinho como é que funciona lá, beleza? E vai valer a pena esse um dia sem Pixelmon Mas eu confesso que essa semana vai ter segunda, quarta, sexta e sábado Eu acho, tá? Não sei, a gente vai ver essa semana aí Porque eu não sei se realmente vai estar pronta a Torre amanhã Mas é o que tudo indica Amanhã já vai estar pronto e vai ser irado, beleza? Bom, aliás eu não sei se tem vídeo do Montalvão para postar Talvez não tenha, então talvez... Mas enfim, eu vou apresentar Mas eu acho que tem, eu não tenho certeza Bom, vamos lá Segundo recado que eu preciso para dar Como hoje não ia ter a Lenda dos Campeões Eu decidi fazer esse vídeo conversando um pouco com vocês sobre a Lenda dos Campeões Porque tem um monte de dúvidas surgindo E a principal dúvida é como instalo esse mod Bom, vamos lá, é o seguinte Você não vai conseguir jogar no mesmo servidor que eu e o pessoal Porque é um servidor fechado realmente para a gente gravar a série, tá? Então você não vai ter acesso ao servidor aqui no nosso servidor Porém o mod dos Pokémons você pode ter Eu vou deixar aí na descrição um link Aliás, um link de um vídeo meu Ensinando como instalar mods com o Technic Que é o Magic que a gente usa E todos os vídeos da Lenda dos Campeões Tem um link para o nosso mod da Lenda dos Campeões E aí você vai entender tudo se você assistiu o vídeo De como instalar mods no Minecraft com o Technic Que eu gravei Então tá aí na descrição esse link Para quem tiver dúvida de como instalar vai estar aí Tá bom? Não tem muito o que explicar É um processinho um pouquinho chatinho Nada absurdo Mas é um processinho meio chatinho, beleza? Então o link tá aí na descrição também Esse era um dos recados que eu queria dar então Que eu ia ensinar agora para vocês abaixarem Esse recado das torres E eu preciso falar com vocês do Machinima Que tá aí no título Sim, caramba Enrolei duas horas para falar do Machinima, né? Na verdade o Machinima foi essa intro E eu vou colocar ele de novo agora no final E quem fez foi o Vector Vector que é um dos organizadores da série da Lenda dos Campeões E ele fez comigo Então muito obrigado Vector Adorei participar do Machinima É muito legal ver seu personagem lá, né? Só eu, mano É bonitinho, né? É um pouquinho mais bonitinho que eu Mas é só eu, né? Enfim O link tá aí na descrição também Do canal de animações de Minecraft do Vector E se vocês forem lá no vídeo Não esqueçam de deixar aquele hashtag Patifaria lá nos comentários Para mostrar que a gente que tá indo lá Dá esse salve no Machinima do Vector Porque eu tô cheirado Mano, eu nunca tive um Machinima de Minecraft comigo Estou emocionado É um Machinima curtinho Mas é realmente bem legal Então, recados Eu queria realmente ensinar vocês Eu queria falar sobre a torre Eu queria falar que não ia ter vídeo hoje Por causa dessas coisas E é isso aí Vou semana pra vocês, jovens Vocês vão dormir cedo Já tá tarde, rapaz Já é 11 horas Dependendo de onde você mora Ainda é 10 Talvez nem é noite Se você for do Japão 11 da manhã Enfim Isso é o tipo de coisa Que a gente não pode falar de horário, né? Eu vou ficar duas horas aqui falando ouçoso Mas São esses recados que eu queria passar Então vamos terminando por aqui Se você gostou do vídeo E gostou do Machinima E gostou das novidades Não esquece de deixar o seu joinha Mil desculpas Por não ter tido o vídeo Da Lenda dos Campeões hoje Mas como eu falei Segunda, quarta, sexta e sábado Eu acho que se tudo der certo Vai ter a Lenda dos Campeões Rumo a ser um mestre Pokémon Campeão da Grande Liga Mano, eu tô empolgado Vocês estão empolgados com a série? Eu tô muito empolgado com a série Eu espero que vocês estejam Bom, pessoal Estamos terminando por aqui esse vídeo Muito obrigado por terem assistido mais ele até aqui Espero que tenham gostado Não esqueçam de avaliar Espero que tenham gostado Não esqueçam de avaliar Aproveita hoje Quer não ter vídeo Vai lá, confere a lista da Lenda dos Campeões Pra ver se você assistiu todos Se não, confere a do Policial Patife Os comentários estão sensacionais Agora tá amando a série Deixar tudo isso aí na descrição Beleza, pessoal? Então é isso aí Muito boa noite Um abraço do Patof Até a próxima Cada dia esse negócio aqui Meu fica mais curto Tem que ser meio assim Um abraço do Patof Até a próxima E valeu! Cabelo feio da porra, moleque Meu Deus do céu E valeu!